Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise gráfica da Sanepar, mais precisamente das ações preferenciais da Sanepar, ou seja, SAPR4. Neste vídeo eu vou trazer a tendência no longo prazo e no curto prazo, e também vou trazer um preço-alvo pessoal com base na análise gráfica. Neste vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Faça suas próprias análises e tire sua própria conclusão. Eu não sou analista, não tenho CNPI, então eu não posso fazer recomendações de investimentos. Há uma análise gráfica de longo prazo da Sanepar 4. O que nós podemos ver aqui? Que ela tem uma coisa que eu gosto de chamar de arco da volatilidade, que consiste que quanto mais o tempo passa, mais as ações tendem a variar para cima ou para baixo. A linha de baixo é a LTA, linha de tendência de alta. Normalmente, quando a ação toca nesse patamar, dessa linha aqui, ela encontra uma força comprador muito forte que faz ela subir. Porém, é claro, em momentos muito fortes de crise, ela já chegou a cair abaixo dessa linha, no qual, nesses momentos, surgiram oportunidades únicas de compra. E atualmente, olha só, está abaixo. Muito interessante. E essa linha de cima, basicamente, é o potencial de topo, de novo o topo dela, até onde ela poderia saudavelmente atingir. Que depois eu vou dizer lá bem certinho qual que é o valor na parte de preço alvo. No curto prazo, nós conseguimos verificar que faz alguns meses, inclusive, que a ação, ela está sofrendo a pressão vendedora de uma LTB, linha de tendência de baixa. Que é a linha de cima. Como você pode ver, toda vez que ela tocava nessa linha, ela tendia a cair. Batia, caía, batia, caía. Enquanto que a linha de baixa, ela é a paralela da LTB. A tendência é que tocava na linha de cima, caía. Tocava na linha de baixo, subia. Tocava na linha de cima, e assim por diante. Porém, agora, nós podemos ver uma possível reversão de tendência. Por quê? A Sanipar rompeu essa LTB. O que que eu acho que seria interessante para essa ação agora? Ela dá uma descansada, descansar um pouco. Ou seja, dá uma leve corrigida, mas se manter acima dessa LTB aqui, dessa linha ali. Ela dá uma leve corrigida para pegar fôlego, entendeu? Pega um fôlego e depois rompe esse topo que ela fez aqui agora. Esse ponto máximo aqui. Se ela der uma descansada e romper, ela vai estar fazendo uma coisa que nós chamamos de ponto de pivô. Ela vai estar pivotando. E nesse momento, se ela descansar e pivotar, aí está confirmada uma nova tendência de alta. Por quê? Se ela não descansar, pode acontecer, por exemplo, que nem aqui. Ela chegou a romper até em cima, mas não descansou e despencou depois. Então, eu ficaria de olho nesse momento aqui. Se ela não vai descansar ou não. Um preço-alvo, que seria o potencial que ela poderia chegar de uma maneira saudável, seria R$6,33. Que é basicamente aqui em cima, o topo desse canal aqui de alta. R$6,33 no médio e longo prazo, ela poderia tranquilamente chegar de uma maneira saudável. Um stop-loss mais curto, que é a sua proteção mais curta que você usaria, seria em R$3,86. Que seria basicamente aqui nesse último suporte onde ela rompeu. Ela rompeu esse último suporte aqui, que foi inclusive o suporte, não, perdão, a resistência. A resistência que ela rompeu e depois de rompida essa resistência, ela rompeu o LTB junto, entendeu? Então, aqui seria um bom ponto para um stop-loss. Porque se perder isso aqui, é provável que vai despencar e atingir o ponto de baixa do canal de baixa aqui. Um stop-loss mais longo seria de R$3,58, que seria essa região aqui. Essa região aqui, como nós podemos ver, ela é uma região de um suporte muito forte. Então, eu diria que ele é um bom outro ponto do suporte. E para quem gostaria de um ponto do suporte ainda mais baixo, seria esse fundo anterior aqui. Seria um ponto do suporte ainda mais baixo. Mas eu iria sugerir que rompendo esse suporte aqui, esse ponto de suporte aqui mais perto, que ela rompeu, é a resistência. Ela rompeu, viu, o suporte. Se ela perder aqui agora em um curto prazo, aí já estopa. É provável que daí ela vai cair até a parte de baixa do canal de baixa. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, eu peço que deixe o like e se inscreva no canal. Trago vídeos novos todos os dias, focados em análises gráficas, análise fundamentalista e análises de dividendos também. Então, tem pra todos os gostos dentro do mercado financeiro aqui no meu canal. E eu estou sempre procurando evoluir a qualidade dos meus vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!